Na manhã desta quinta-feira, dia 9, os cinco conselheiros tutelares eleitos no ano de 2019 tomaram posse aqui no município de Rolim de Moura. Eu alertei a eles hoje aqui. O que eu disse? Se nós tivéssemos uma votação em massa para um conselho tutelar, é porque a sociedade espera muito de vocês. E sempre faça um pouco mais do que aquilo que o seu cargo lhe atribui. Sempre faça um pouco mais do que aquilo que você é pago para fazer. A sociedade espera muito, a sociedade fez a parte dela e agora os conselheiros têm que fazer a sua parte também. Eu acho que vamos ter um bom trabalho desse grupo de conselheiros. Tivemos dois novos conselheiros eleitos, três foram reeleitos, e daí temos os cinco suplentes que também impostamos os suplentes hoje. O papel do conselheiro é zelar pela integridade e direito da criança e do adolescente. Os que agora tomam posse recebem o treinamento para atuarem de maneira eficaz. A gente fiscaliza as ações do conselho tutelar, como que está o trabalho dos membros, dos conselheiros, o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. E ou também promovendo a capacitação, quando necessário, desses conselheiros. O conselho tutelar, ele age mais diretamente, ele tem o poder de tutela da criança. E o CMDCA é de gestão de administração e fiscalizador do conselho tutelar. Dentre os casos mais comuns, está o de abuso sexual infantil e um ambiente familiar envolvido com entorpecentes. Antigamente era violência sexual de adolescentes, né? E hoje, infelizmente, são crianças de cinco, de três, abaixo de que isso. Envolvido com drogas, crianças, né? Não, mas os pais, infelizmente, muito usuários de produtos entorpecentes. Muito, muito. Muito obrigado.